A doença silenciosa que enfraquece os ossos e pode causar graves fraturas. Por isso você não pode tomar o cálcio qualquer, você precisa de Calcitran. Veja esse recado. Mulher é guerreira, é rápida sempre que precisa, é potente em tudo que faz, é completa. Por isso que eu preciso de uma reposição de cálcio completa com Calcitran MDK. Calcitran MDK, o cálcio completo como você. Viu só? Com um comprimido ao dia de Calcitran, você repõe as suas necessidades diárias de cálcio e vitamina D. E para uma reposição de cálcio ainda mais rápida e completa, você precisa do Calcitran MDK. Calcitran MDK é um cálcio completo porque ele tem magnésio e as vitaminas D3 e K2, que auxiliam na rápida absorção do cálcio pelos ossos. Calcitran está à venda em todas as farmácias do Brasil, então se você chegar na farmácia, não aceite outro. Procure o líder de mercado, exija Calcitran. Calcitran, o cálcio completo como você.